O programa Saber Direito dessa semana com o professor Fagner Sandes, o curso é sobre processo do trabalho. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br Olá, sejam bem-vindos ao Saber Direito, um programa do TV Justiça. Eu sou o Fagner Sandes, sou professor de Direito Processual do Trabalho, professor universitário, graduado em Direito e Processo do Trabalho, pós-graduado em Processo Civil, mestre em Direito, além de ser professor universitário de cursos de pós-graduação, preparatório para concurso e OAB. Na nossa primeira aula, nós falamos sobre os aspectos introdutórios da ação recisória. Falamos sobre os pressupostos da ação recisória, a sua natureza jurídica e o seu cabimento na justiça do trabalho e quais são os atos passíveis de corte recisório. Hoje, na nossa segunda aula, nós vamos tratar do tema competência e legitimidade dentro deste assunto bem importante e instigante, que é a ação recisória no processo do trabalho. Comecemos falando da competência. Como nós sabemos, a jurisdição é o poder e a função do Estado juiz de resolver conflitos levados à sua apreciação. Em apertada a síntese, esta é a definição da jurisdição. Porém, é imperioso saber que, embora todos os juízes exerçam jurisdição, nem todos eles têm competência para resolver todas e quaisquer questões. Razão pela qual nós temos critérios de distribuição da atividade jurisdicional ou delimitação da função jurisdicional. E a tais regras, nós damos o nome de competência. Nós temos critérios de fixação de competência. Hora relativa, hora absoluta. Os critérios relativos estão necessariamente vinculados ao valor e ao território. Enquanto que os critérios absolutos de fixação de competência vinculam-se à matéria, à hierarquia ou funcional e também em razão das pessoas. Diante do quadro hora exposto, nós ou estaremos diante de juízes relativamente incompetentes ou absolutamente incompetentes. Na seara da ação recisória, É de bom grado que saibamos de antemão que não há competência para as varas do trabalho julgarem ações recisórias, ainda que provenientes dos seus próprios julgados. Então, podemos dizer, sem medo de errar, que as ações recisórias são de competência originária dos tribunais. Os tribunais é que têm competência para apreciar a ação recisória. Trata-se de critério absoluto de fixação de competência. Dentro do critério funcional, portanto, nós não vamos observar no ordenamento jurídico pátrio competência para as varas do trabalho, para os juízes do trabalho, julgarem ações recisórias. Ou a ação recisória será ajuizada no TRT ou no TST. E é isso que nós vamos passar a abordar a partir de então. No artigo 678 da nossa CLT, nós vamos perceber que há no próprio diploma seletista, nesse dispositivo, determinação para que os tribunais regionais do trabalho julguem as ações recisórias. Decisões proferidas, portanto, pelos juízes do trabalho ou pelos juízes de direito serão rescindidas quando houver alguma hipótese de admissibilidade pelo Tribunal Regional do Trabalho. Esta é a regra que nós extraímos da CLT. Para ser mais preciso, é o artigo 678, inciso 1, alínea C, item 2, da nossa Consolidação das Leis do Trabalho. Repito, artigo 678, inciso 1, alínea C, item 2, diz que compete aos tribunais regionais do trabalho julgar as ações recisórias, ajuizadas em face de decisões proferidas pelos juízes do trabalho ou pelos juízes de direito. Professor, eu só não consigo entender por que que o TRT e não o Tribunal de Justiça vai julgar a ação recisória em face de decisão proferida por juiz de direito. Bom, para entendermos melhor, temos que ir lá no texto constitucional. Por quê? É fato que quem vai julgar as ações de competência da Justiça do Trabalho é a Justiça do Trabalho. Quanto a isso, nada mais óbvio. Então, cabe aos juízes do trabalho julgar as ações que estão delimitadas no plano de competência desta especializada. Porém, pode haver algum local que não haja vara do trabalho, que não exista vara do trabalho. E aí, a lei poderá atribuir ao juiz de direito exercício de competência trabalhista. ou seja, o juiz estadual que exerce a jurisdição ordinária poderá atuar no segmento da especializada quando naquela localidade não houver efetivamente vara do trabalho. Bom, e aí, para enriquecer mais ainda o que nós estamos a falar, basta observar o seguinte, as decisões proferidas pelo juiz de direito, diga-se, juiz estadual, no exercício da jurisdição trabalhista, entenda-se, julgando matérias de competência da justiça do trabalho, caberia recurso para o tribunal hierarquicamente superior. Qual seria o tribunal competente para julgar o recurso? Numa questão de lógica, numa questão de lógica, você poderia pensar, ora, se estamos a falar de um juiz estadual, nada mais óbvio do que a competência para julgar o recurso interposto em face da decisão por ele proferida, também é do tribunal de justiça. Mas aqui há um equívoco se pensarmos assim, porque, em essência, o que se percebe e aí fide dignamente ao texto constitucional, no artigo 112, nós vamos entender que das decisões proferidas pelo juiz estadual no exercício da competência de matéria, portanto, da justiça do trabalho, seria o tribunal regional do trabalho daquela região. Ou melhor, seria não, é o tribunal regional do trabalho daquela região onde está o juiz de direito exercendo a jurisdição trabalhista, julgando matérias de competência da justiça do trabalho. Ora, vamos aplicar esse mesmo raciocínio ao falarmos de ação recisória. Se o juiz do trabalho julga uma determinada lide, a ação recisória que vier a ser ajuizada para desconstituir aquela decisão é de competência do tribunal regional do trabalho daquela região. Assim também será se o juiz de direito estiver investido na jurisdição trabalhista. Porque o recurso não seria julgado pelo TRT? Sim, seria. Daí, então, se conclui facilmente que também teria competência para julgar a ação recisória, o Tribunal Regional do Trabalho daquela região onde o juiz de direito está exercendo competência trabalhista ou, como diz o texto, jurisdição trabalhista, que lhe é atribuído por lei ordinária federal. Ok? Pois bem, então, visto isso, nós podemos ir além. Por quê? Na verdade, há uma preocupação que nós temos na frente. Vamos tratar desta hipótese através de um exemplo sem prejuízo daquilo que nós vamos analisar na súmula 192 do Tribunal Superior do Trabalho. Vejam comigo o seguinte, na verdade, quando nós temos uma sentença pedida pelo juiz do trabalho e houver a interposição de recurso ordinário em face daquela decisão, o Tribunal Regional do Trabalho, ao adentrar e julgar o mérito daquele recurso, como nós já falamos, em razão do efeito substitutivo previsto no artigo 512 do CPC, é esta decisão agora que está substituindo a sentença originariamente proferida. Pois bem, o que nós queremos entender com isso? É uma questão muito simples, muito simples. Digamos que se o Tribunal efetivamente julgar o recurso ordinário, dando-lhe ou negando-lhe provimento, aqui não é muito relevante, ok? Em razão do efeito substitutivo. desta decisão, se eu verificar alguma hipótese de cabimento do recurso de revista, assim, lançarei mão do recurso de revista, previsto no artigo 896 da CLT. Mas, aqui, nós temos que ter uma preocupação, ou seja, se houver efetivamente a interposição do recurso de revista em face da decisão proferida pelo TRT no julgamento do recurso ordinário e este recurso de revista não for conhecido pela turma do TST e desta decisão não for interposto nenhum recurso, haverá, portanto, o trânsito em julgado, o que habilita o interessado, o legitimado, portanto, a juizar a ação recisória. E, então, eu faço uma singela pergunta para que você, dentro do que nós acabamos de expor de uma forma bem abreviada, possa raciocinar e perceber que, se houver efetivamente o ajuizamento da ação recisória, quem será o tribunal competente para julgar a ação recisória? De fato, a competência é do nosso Tribunal Regional do Trabalho. Mas, professor, foi interposto um recurso de revista, só que o recurso de revista, ele não foi conhecido. Então, é aquela ideia que nós já colocamos lá atrás de que, se eu tenho uma decisão que declara inadmissibilidade de um recurso, ela tem conteúdo meramente processual, razão pela qual ela não pode ser atacada pelo corte recisório, haja vista que a última decisão de mérito proferida nos autos for aquela do Tribunal Regional do Trabalho, de modo que caberia, portanto, ao TRT analisar aquela ação recisória. Pois bem, e se a competência for efetivamente do Tribunal Superior do Trabalho? Qual é o órgão dentro do TST que tem competência para julgar as ações decisórias? Para responder o que nós agora estamos a questionar, precisamos nos valer do enunciado normativo da Lei 7.701 de 88. É lá na Lei 7.701 de 88 que nós vamos encontrar a resposta. Pois bem, se a competência for do TST, aí nós temos que adentrar na legislação e, para tanto, vamos nos valer da Lei 7.701 de 88. A Lei 7.701 de 88 diz no seu artigo segundo, inciso 1, a linha C, que a competência será da sessão de dissídios coletivos. Na verdade, nós vamos ter que compreender o seguinte, nós temos sessões, a sessão de dissídios coletivos e a sessão de dissídios individuais, 1 e 2. Ok? Aqui, nós temos a percepção muito singela de que a lei já está dizendo qual é a sessão competente para apreciar a ação recisória quando for competência para julgamento do TST. Por isso, volto a dizer, ou a competência será da SDC ou será da SDI. Será da SDC, retomando o nosso raciocínio, nos termos do artigo inciso 1, alínea C, a competência originária para julgar as ações recisórias provenientes das suas próprias sentenças normativas. É o que diz o artigo segundo, inciso 1, alínea C. Por outro lado, será da SDI, da sessão de dissídios individuais, a competência originária para processar e julgar as ações recisórias propostas contra as decisões proferidas pelas turmas do TST e as suas próprias decisões, inclusive aquelas anteriores à especialização das tuas das sessões. Enfim, em resumo, a Lei 7701 de 88 diz que quando a competência for do Tribunal Superior do Trabalho para julgar a ação recisória, será da SDC originariamente em face das ações recisórias ajuizadas contra as suas sentenças normativas, enquanto que será da SDI originariamente o julgamento das ações recisórias ajuizadas em face das decisões das turmas e da própria sessão, inclusive no caso de decisões proferidas anteriormente à especialização das sessões. Ok? Vamos à primeira pergunta dos nossos acadêmicos de direito. É possível julgamento de ação recisória por vara do trabalho, ainda que de forma excepcional. Na verdade, como nós acabamos de expor, não há no ordenamento jurídico positivo nenhuma previsão, nenhuma previsão de competência das varas do trabalho ou dos juízes do trabalho para que possam julgar as ações recisórias, ainda que a decisão seja proferida por ele. Com efeito, nós estamos falando de competência funcional. Trata-se de uma regra de competência absoluta, de fixação de competência absoluta. Inderrogável, portanto, que não se admite modificação. Daí, por que nós vamos sinteticamente concluir que é mais do que notório que as competências, que a competência para julgamento de ação recisória ou é do Tribunal Regional do Trabalho ou do Tribunal Superior do Trabalho, no âmbito do TST ou a competência da SDC ou da SDI, ou da Sessão de Decídios Coletivos ou da Sessão de Decídios Individuais, conforme extraímos lá da Lei 7701 de 88, respectivamente artigos 2º e 3º. Voltando ao nosso raciocínio, nós agora vamos entender um pouco o substrato sumular. Que súmula nós vamos falar? Vamos falar da súmula 192 do Tribunal Superior do Trabalho. Vamos ler o item 1 da Súmula 192 do Trabalho para que possamos explicá-lo da melhor forma possível. Diz o item da Súmula Muito bem, eu já havia dito anteriormente que quando eu tenho uma decisão que não conhece do recurso de revista interposto em face de recurso de acórdão que julgou um recurso ordinário, haveria, portanto, o ajuizamento da ação recisória perante o Tribunal Regional do Trabalho. aqui não há nada diferente, porém, é preciso que venhamos a mergulhar nesse oceano perigoso da Súmula 192. Por que é tão perigoso assim, professor? Na verdade, o risco da interpretação não está nem na Súmula 192, no item 1. Não está aqui, está onde? e sim em entendermos quando ela cita o recurso de embargos. O recurso de embargos previsto no artigo 894 do Tribunal Superior do Trabalho. Por que que há um risco na interpretação? Você acabou de ver que cabe ao TRT julgar a ação recisória quando não houver o conhecimento do recurso de revista ou recurso de embargos? Porém, vou explicar este enunciado sumular através de um exemplo que fica mais fácil a visualização. Vamos começar lá na primeira instância. Foi ajuizado uma reclamação trabalhista. Esta ação foi julgada improcedente. A parte recorreu para o TRT. Interpôs o recurso ordinário que tem devolutividade ampla. em sede de recurso ordinário o Tribunal Regional do Trabalho adentra no mérito recursal e nega provimento ao recurso. O recorrente ora ainda sucumbente verifica pelas hipóteses do artigo 896 da CLT que ele pode interpor o recurso de revista também no prazo de 8 dias e assim o faz repõe o recurso de revista. Sede de recurso de revista em exame de admissibilidade o Tribunal nega segmento ao recurso por entender que falta pressuposto de admissibilidade. Neste caso se não houver interposição de nenhum outro recurso vou ajuizar a ação recisória se cabível perante o Tribunal Regional do Trabalho. É a primeira parte do item 1 da súmula 192 que fala se não houver conhecimento do recurso de revista. Por outro lado agora vem a parte mais perigosa que é quando ela fala não conhecimento de embargos. Por quê? Vou continuar no meu exemplo ok? Recurso de revista interposto o presidente do TRT o admite e remete os autos ao Tribunal Superior do Trabalho. lá no Tribunal Superior do Trabalho não se conhece do recurso de revista. Olha que interessante olha que interessante se não houver o conhecimento do recurso de revista é possível o cabimento dos embargos cabe portanto o recurso de embargos. Na verdade o que nós temos que perceber é que com a leitura da súmula 353 mais precisamente a letra A da súmula 353 é que nós vamos entender essa questão do não conhecimento dos embargos por quê? Se não foi conhecido o recurso de revista por decisão monocrática por exemplo do relator é cabível o agravo é cabível o agravo para impugnar aquela decisão meramente declaratória de ausência de pressuposto de admissibilidade cuja competência para julgamento do agravo é do colegiado ou seja é da turma agora deste julgamento do agravo pelo colegiado pela turma em regra em regra não cabe o recurso de embargos em regra não cabe é o que diz o enunciado sumular 353 do TST salvo e aí a súmula vem elencando algumas hipóteses de cabimento de embargos contra a decisão da turma em sede de agravo ué como é que funcionaria isso eu não interpus o agravo em razão da decisão do juízo relator né daquela decisão monocrática sim o agravo foi pra turma aí a turma profere uma decisão dizendo o seguinte não conheço também do agravo porque falta pressuposto extrínseco de admissibilidade ora é aí que é que surge a aplicação da súmula 353 por quê com efeito é cabal dizer não cabe não cabe recurso de embargos contra as decisões das turmas proferidas em agravo de instrumento ou em agravo não cabe é a regra geral no entanto lá na súmula 353 nós vamos extrair excepcionalmente hipóteses de cabimento e uma delas é esta que nós estamos versando vamos voltar vamos voltar o exemplo para entender vamos lá foi interposto um recurso ordinário o recurso ordinário foi negado o provimento ao mesmo daquela acórdão a parte interpôs recurso de revista e o recurso de revista foi conhecido pelo presidente do TRT mas não conhecido pelo juízo monocrático pelo relator que em decisão monocrática não conheceu do recurso de revista desta decisão monocrática a parte interpôs o agravo provocando a turma portanto para conhecer do recurso de revista e adentrar no mérito no entanto a deliberação do colegiado é em sentido diametralmente oposto aquele pretendido pelo agravante por que diametralmente oposto porque a turma vai dizer não conheço do agravo por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade qual pressuposto? qualquer um tempestividade regularidade na representação adequação enfim com efeito contra esta decisão é isso que eu quero que você perceba meu caro telespectador contra esta decisão da turma em sede de agravo não cabe embargos é a regra geral exposta na súmula 353 agora neste caso exemplificado vai caber recurso de embargos que é a exceção veiculada na letra A da súmula 353 diz literalmente a súmula 353 na linha A vamos ler a súmula para entender não cabem embargos para a sessão de dissídios individuais de decisão de turma proferida em agravo salvo letra A de decisão que não conhece de agravo de instrumento ou de agravo pela ausência de pressupostos extrínsecos agora você consegue entender porque que a súmula 192 no item 1 diz que a competência para julgar a ação recisória vai ser do tribunal do trabalho porque do que notório que neste caso não há o recurso de embargos significa dizer que está se mantendo fazendo um trocadilho direto está se mantendo aquela decisão do relator que não conheceu do recurso de revista então como aquela como aquela decisão ela é mantida eu não posso falar de ajuizamento de ação recisória em face daquela decisão em face da decisão de não conhecimento do recurso de revista porque é uma decisão meramente processual declaratória de não admissibilidade por ausência de pressupostos recursais daí então a ação recisória se volta para o TRT a competência para julgar a ação recisória será efetivamente do TRT isso é o que diz a súmula 192 item 1 outra observação pertinente que na verdade há uma crítica doutrinária veemente sobre esta sobre este item da súmula 192 é no que diz respeito a expressão não conhecimento não conhecimento vamos ler o item 2 para captar melhor as informações que serão passadas diz o item 2 da súmula acordam reiscindendo do Tribunal Superior do Trabalho que não conhece de recurso de embargos ou de revista analisando argüição de violação de dispositivo de lei material ou decidindo em consonância com súmula de direito material ou com iterativa notória e atual jurisprudência de direito material da sessão de dissídios individuais examina o mérito da causa cabendo a ação recisória da competência do Tribunal Superior do Trabalho qual é a problemática que nós enfrentamos ao analisar efetivamente o item 2 da súmula 192 a doutrina ela vai salientar que a expressão não conhece aqui prevista no item 2 ela tem na verdade uma a tecnia há uma falta de técnica porque o mais correto seria a leitura de que não deu provimento não há provimento do recurso professor mas será que salta os olhos essa percepção sim porque meus caros o que se percebe nessa questão é ora se o Tribunal Superior do Trabalho não conheceu entre aspas o não conheceu o recurso de revista ou o recurso de embargos dizendo que aquela decisão recorrida está de acordo com lei material ou com jurisprudência sumular do Tribunal Superior do Trabalho de Direito Material ou com interativa e notória jurisprudência da sessão de dissídios de Direito Material ele examina o mérito por que que examina o mérito olha vamos pensar de uma forma bem simples se eu recorro pedindo a reforma daquela decisão que eu estou impugnando dizendo que a violação à lei de direito material que a violação à súmula de direito material ou interativa e notória jurisprudência de direito material significa dizer que eu estou ali fundamentando o meu recurso para uma reforma posterior pelo Tribunal Superior do Trabalho no entanto o TST vai dizer não vou conhecer do recurso de revista porque esta decisão que se quer recorrer está em consonância está de acordo com essas questões de direito material ora se assim o faz o TST é mais do que evidente por isso que salta aos olhos a percepção de que ele analisou o mérito então mais adequado seria dizer que não deu provimento ao recurso que não deu provimento ao recurso por isso que o TST consubstanciou este entendimento do item 2 da súmula 192 para dizer que a competência é efetivamente da do próprio Tribunal Superior do Trabalho e mais uma observação pertinente é que a doutrina e eu me filio a esse ponto de vista doutrinário ela assenta o entendimento de que não só questões envolvendo direito material mas também questões de direito processual e o faz com base na súmula 418 que nós analisamos na primeira aula quando diz que uma questão processual pode ser objeto de ação recisória quando consistir em pressuposto de validade de uma sentença de mérito ok? vamos a segunda pergunta dos nossos acadêmicos de direito pois bem é uma pergunta interessante eu vou abordar esse tema quando eu falar de legitimidade para o ajuizamento de ação recisória mas é evidente que o Ministério Público tem legitimidade conforme previsto lá no artigo 487 inciso 3 do Código de Processo Civil sim ele tem legitimidade para ajuizar a ação recisória naqueles processos por exemplo em que a sua intervenção era obrigatória e ele não foi ouvido muito bem retomando nosso raciocínio acerca da competência o TST ele entende que o ajuizamento da ação recisória junto ao tribunal competente é demasiadamente importante por que que é demasiadamente importante por que se eu ajuizar uma ação recisória perante tribunal incompetente nesse caso o feito deve ser extinto sem resolução de mérito por inépcia da petição inicial é o que diz a OJ 70 OJ de número 70 da sessão de dissídios individuais número 2 então se eu ajuizar uma ação recisória no TRT e a competência for do TST vai haver extinção sem resolução de mérito por inépcia da petição inicial é isso que diz a OJ 70 e a recíproca é verdadeira quando eu pensar no TRT ou no TST porém faço na verdade uma consideração entendo assim como o setor da doutrina que por questões de economia processual que é uma política legislativa de muito bom grado que o tribunal não deveria extinguir a ação recisória sem resolução de mérito entendo que na verdade e assim o faz a doutrina deveria ser aplicado o artigo 113 parágrafo 2 do Código de Processo Civil quando o juiz ao se declarar incompetente remeterá os autos para o juízo competente e admitimos a aplicação do artigo 113 parágrafo 2 do CPC com o SPEC no artigo 769 da norma laboral que diz que o direito processual comum será fonte subsidiária do processo do trabalho quando houver omissão na CLT e desde que não haja incompatibilidade então como nós não verificamos incompatibilidade defendemos a aplicação portanto do dispositivo ora citado muito bem vista essas questões de competência vamos adentrar agora na legitimidade para o ajuizamento da ação recisória e ao falarmos de legitimidade para o ajuizamento de ação recisória temos que mergulhar no artigo 487 do Código de Processo Civil além também de adentrarmos nas súmulas e ojotas do Tribunal Superior do Trabalho vejamos o que diz o artigo 487 do nosso Código de Processo Civil tem legitimidade para propor a ação quem foi parte do processo ou seu sucessor a título universal ou singular inciso 2 o terceiro juridicamente interessado inciso 3 letra A o Ministério Público se não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção e a letra B quando a sentença é efeito de colusão das partes a fim de fraudar a lei entenda Ministério Público no inciso 3 como Ministério Público do Trabalho e aí reforço a resposta dada a nossa segunda pergunta formulada pela nossa acadêmica de direito o Ministério Público tem sim legitimidade para ajuizar a ação recisória e nós vamos além nós vamos perceber que o Ministério Público do Trabalho ele tem legitimidade para ajuizar a ação recisória não apenas nas hipóteses elencadas no inciso 3 com efeito meus amigos a súmula 407 do Tribunal Superior do Trabalho ela vai nos dizer que o Ministério Público do Trabalho ele tem legitimidade para ajuizar a ação recisória não apenas nas hipóteses elencadas nas alíneas A e B do artigo 487 porque entende o TST com base nesta súmula a hora citada que aquelas hipóteses ali mencionadas no artigo 487 inciso 3 são meramente exemplificativas vamos ver o que diz a súmula vamos fazer uma leitura da súmula para melhor percepção a legitimidade ad causa do Ministério Público para propor a ação recisória ainda que não tenha sido parte do processo que deu origem a decisão reisindenda não está limitada as alíneas A e B do inciso 3 do artigo 487 do CPC uma vez que traduzem hipóteses meramente exemplificativas muito bem agora em caso de colusão das partes para fraudar a lei a súmula 100 item 5 do Tribunal Superior do Trabalho vai nos trazer uma informação muito importante qual seja que o prazo decadencial para o ajuizamento da ação recisória neste caso quando o Ministério Público não atuou se ele atuou nós esquecemos o que vamos agora falar quando o Ministério Público não atuou no processo em caso de verificação de colusão das partes para fraudar a lei pode o Ministério Público ajuizar a ação recisória mas não a contar do trânsito em julgado mas sim da data em que teve ciência da fraude então são duas situações diferentes que nós podemos extrair da interpretação da súmula da súmula 100 item 5 do TST primeira se o Ministério Público atuou e houve fraude o prazo para ele ajuizar a ação recisória conta-se do trânsito em julgado segunda se houve fraude e ele não atuou naquele processo não vamos contar o prazo do trânsito em julgado mas sim efetivamente da data em que ele teve ciência da fraude professor e se a ciência da fraude for constatada for percebida depois de já escoado o prazo para o ajuizamento da ação recisória já se passaram por exemplo três anos do trânsito em julgado daquela decisão aí é mais do que notório que o Ministério Público mesmo assim poderá ajuizar a ação porque como diz o verbete simular não se conta do trânsito mas sim da data em que o Ministério Público teve ciência da fraude daquelas partes envolvidas na relação processual e cabe aqui um adendo qual seja no caso do Ministério Público ajuizar a ação recisória em caso de fraude com base no que nós estamos a falar ele vai na verdade ter que incluir no polo passivo da ação recisória ambos aquelas partes ambas as partes que participaram da relação processual originária então diz-se que nesta hipótese quando o Ministério Público ajuiza uma ação recisória em face de decisão que houve com Luio em razão de fraude das partes elas serão chamadas num lites consórcio passivo necessário por falar em lites consórcio é de extrema valia que nós agora façamos algumas considerações com relação a súmula 406 do Tribunal Superior do Trabalho e a pergunta que eu coloco em voga é há ou não há lites consórcio na ação recisória e a resposta é simples depende depende se nós estamos falando do polo passivo ou do polo ativo na verdade se nós pensarmos no polo passivo como há uma comunhão de direitos e obrigações fica mais do que evidente a necessidade de chamar todas as partes para responderem a ação recisória então haverá efetivamente um lites consórcio passivo necessário na forma do artigo 47 do código de processo civil e eu vou além eu vou além digo agora com base na doutrina mais abalizada que além de lites consórcio necessário haverá lites consórcio unitário isso nós estamos aqui percebendo com base na súmula 406 item 1 do tribunal superior do trabalho professor por que que não seria apenas um lites consórcio necessário mas também unitário por que não se vislumbra a possibilidade da decisão proferida em ação recisória em juízo né de rescisão ou seja no juízo de rescisão do julgado iudicium rescisório a hipótese perdão iudicium rescindente professor então por que que não seria apenas um lites consórcio necessário por que meus caros a decisão ela vai ser uniforme para todos aqueles que são chamados como réu nesse lites consórcio passivo de ação recisória uma outra questão de relevo é e se for lites consórcio ativo existe um lites consórcio ativo é possível é possível o lites consórcio ativo ele é verificado por questões de economia processual porém não há que se dizer que todos aqueles que queiram ajuizar a ação recisória precisam demandar conjuntamente e eu não posso condicionar o ajuizamento da ação recisória a aquiescência dos demais por que não existe neste caso aqui a observância dentro do nosso ordenamento do lites consórcio ativo necessário razão pela qual cada um daqueles interessados poderão ajuizar as suas ações recisórias de forma individual se assim o fizer entendemos que haverá conexão nos termos do artigo 103 do código processo civil quando então as ações deverão ser reunidas e isso eu digo com arrimo no artigo 105 do código de processo civil para concluir essa questão envolvendo o lites consórcio cabe percebermos que existem situações onde o sindicato atua como substituto processual exercendo a legitimidade extraordinária por exemplo pode o sindicato ajuizar uma reclamação trabalhista para pleitear diferença de adicional de periculosidade para uma determinada categoria vejam que neste caso o autor da reclamação trabalhista não é um reclamante individualmente considerado mas sim o próprio sindicato como substituto processual autorizado que está pelo texto constitucional assim agir pois bem digamos que ele obtenha êxito naquela demanda e posteriormente alguém pretende ajuizar a ação recisória neste caso o ajuizamento da ação recisória quem vai ser chamado no polo passivo notadamente o sindicato pois ele foi o autor da ação originária da reclamação trabalhista necessária porém como consequência temos que tomar cuidado porque se o sindicato for chamado no polo passivo da ação recisória é ou não é necessário a citação de todos os empregados substituídos a súmula a súmula 406 e tem dois do tribunal superior do trabalho diz que não não é obrigatória a citação de todos os empregados substituídos porque quem foi na verdade o autor da ação originária como substituto processual o sindicato é ele que vai ser chamado no polo passivo da ação recisória sendo portanto dispensada a citação de todos os empregados daquela ação originária que foram substituídos pelo sindicato muito bem para avançar um pouco precisamos destacar se há ou não a possibilidade de um autor de um empregado ajuizar a ação recisória sem que esteja presente um advogado na verdade para entender este dilema nós vamos ao artigo 791 da SLT porque lá nós temos aquela regra do juiz postulante hoje tão contestada nos domínios do processo do trabalho mas por hora vige por hora vige pois bem lá ela autoriza que o empregado e também o empregador possam reclamar pessoalmente perante a justiça do trabalho sem a necessidade de advogado razão pela qual podemos concluir que a presença do advogado de acordo com o artigo 791 seria uma faculdade pois bem não vamos adentrar em outras questões versando o juiz postulante as exceções e tudo mais é só para termos a ideia do que eu vou falar subsequentemente pelo artigo 791 o empregado e o empregador podem ajuizar a ação recisória podem, perdão postular perante a justiça do trabalho sem advogado agora vamos trazer esta ideia para a ação recisória ou não na verdade não tem aplicação o juiz postulante na ação recisória como nós vimos lá no começo da primeira aula a ação recisória é uma ação especial de natureza constitutiva negativa ou desconstitutiva e é uma ação regrada pela técnica razão pela qual a súmula 425 do tribunal superior do trabalho excepciona as hipóteses de exercício do juiz postulante ela elenca situações onde a parte não poderá se valer do juiz postulante diz a súmula 425 que o juiz postulante das partes limita-se às varas do trabalho e aos tribunais regionais do trabalho não alcançando por seu turno a ação recisória o mandato de segurança as ações cautelares e os recursos de competência do tribunal superior do trabalho professor então pelo que o senhor acabou de dizer eu posso efetivamente dizer com acerto que não há possibilidade do empregado ajuizar a ação recisória sem advogado porque é imprescindível a subscrição por advogado então nem empregado nem empregador podem lançar mão do juiz postulante para a ajuizamento de ação recisória o artigo 791 não se aplica a este meio especial de impugnação das decisões judiciais professor já que há necessidade de advogado esse advogado com uma procuração otorgada pelo seu cliente para exercer atos processuais em geral para a prática de atos processuais no foro em geral é o suficiente para o ajuizamento de ação recisória a resposta nós vamos encontrar na OJ 151 da SDI 2 vejamos o que diz a OJ a procuração otorgada com poderes específicos para o ajuizamento de reclamação trabalhista não autoriza a propositura de ação recisória e mandado de segurança bem como não se admite sua regularização quando verificado o defeito de representação processual na fase recursal nos termos da súmula 383 item 2 do Tribunal Superior do Trabalho então concluindo podemos afirmar que o advogado precisa de poderes específicos para ajuizar a ação recisória e se for verificado o vício na representação em seara recursal deve haver portanto a extinção daquela ação recisória muito bem acabamos de analisar nessa aula competência e legitimidade dentro do tema ação recisória vimos como funcionam as regras de competência regra geral do TRT excepcionalmente do TST com base na súmula 192 do Tribunal Superior do Trabalho vimos quem tem competência no TST para julgar a ação recisória o que está exposado na lei 7701 de 88 e falamos também da legitimidade para o ajuizamento de ação recisória pode ser a parte ou seus sucessores a título universal singular o Ministério Público do Trabalho o terceiro juridicamente interessado falamos sobre a existência ou não de elites consórcio ativo e passivo na ação recisória e por último verificamos que é possível o ajuizamento de ação recisória por empregado e por empregador desde que outorguem procuração para o advogado com poderes específicos e assim chegamos ao fim da nossa segunda aula agradeço a você por estar assistindo este programa Saber Direito da TV Justiça e voltamos com a terceira aula onde falaremos das hipóteses de admissibilidade da ação recisória tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br e aí Legenda por Sônia Ruberti